Olá! Com a pandemia e a insegurança com relação ao tratamento do coronavírus, a sociedade passou a valorizar, ainda mais, os profissionais que trabalham na linha de frente à doença. A rotina exaustiva nos dias de hoje em um hospital não é nada fácil. Traz consequências emocionais, medo de contaminação e uma rotina totalmente diferente que tinham antes da chegada do Covid-19. Nossa convidada de hoje é a enfermeira Ana Maria Martins Carlos. Ela é chefe da Unidade de Gestão da Enfermagem de Internação Adulto do Hospital Universitário aqui em Florianópolis, que vai nos contar como os profissionais procuram se manter firmes e se adequam à nova rotina de trabalho frente à pandemia. Fique com a gente! Olá! Respeitando as regras de isolamento social, para que nós evitemos o contato com as pessoas, a nossa convidada hoje está respondendo as perguntas através de videoconferência. Seja bem-vinda Ana Maria, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada! Ana Maria, você é enfermeira. Conta, por favor, um pouquinho dessa tua trajetória de formação e a tua trajetória profissional. Eu sou enfermeira há 10 anos, me formei na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Logo depois de formada eu vim morar em Florianópolis, porque era um sonho antigo já morar aqui. Comecei a trabalhar aqui no Hospital de Caridade e logo depois, em 2011, eu ingressei no Hospital Universitário, onde hoje eu atuo. Até hoje eu atuo, né? Hoje eu estou na chefia de uma unidade de internação, de uma unidade de internação de enfermagem no cuidado do adulto. abrange, na verdade, quatro unidades de internação, mais ou menos cada uma com 30 leitos. Tenho mestrado, tenho especialização em segurança do paciente, em cuidados intensivos. Ana Maria, a gente imagina que o profissional da saúde, quando escolhe uma profissão, ele já sabe que vai enfrentar algumas situações difíceis. Você imaginou, em algum período da tua vida, que nós teríamos, em algum dia, passaríamos por essa pandemia? Eu sempre vivenciei, eu acho que a maioria dos colegas da área da saúde, situações bem graves, críticas, às vezes associadas a algum tipo de catástrofe ou acidente, mas eu acho que ninguém imaginou uma situação como essa a nível global. Acho que ninguém se preparou, na verdade, para isso em algum momento da trajetória acadêmica, profissional. Na verdade, nós ouvíamos no início desse ano, 2020, a situação que estava acontecendo em outros países. Então, nós sabíamos que chegaria no Brasil, nós sabíamos que chegaria no nosso estado de Santa Catarina, mas nós não tínhamos a experiência, uma maneira de nós entendermos como nos prepararmos. Eu te pergunto, vocês em algum momento, lá no mês de março, tiveram uma preocupação de mudar alguma coisa da maneira de trabalhar, ainda antes das EPIs, mas assim, alguma situação de trabalho começou a ser modificada antes do primeiro caso? Sim, o Hospital Universitário, baseado nessas estimativas que a gente tinha para o Brasil, a gente teve tempo de se preparar em pensar em reestruturar fluxos de atendimento, a gente desenhou planos de contingência para atender melhor e com mais segurança esses pacientes, e também expor menos aqueles que não vinham com demanda respiratória e foram separadas as demandas das emergências, adulto e pediátrica e a ginecológica também obstétrica. Então, a gente ficou com emergências separadas para casos respiratórios e outra emergência para casos não respiratórios. Uma preocupação que o Brasil sempre tem e cita muito desde o começo da pandemia é o número de leitos, para que as pessoas tomem cuidado, se preservem para não serem contagiadas, para que nós tenhamos em alguma situação uma quantidade de leitos suficiente para a demanda. Cada paciente que vai para uma UTI de coronavírus, ele acaba ficando, em média, mais de 10 dias, em torno de duas semanas. Então, nós temos dentro de um mês, um leito, ele atende dois pacientes. É isso mesmo? Tem esse tratamento longo numa UTI para esse tipo de tratamento? É, é isso mesmo. A média de tratamento para esses pacientes tem sido de 15 a 20 dias. E, realmente, esse é o grande medo dos sistemas de saúde no mundo inteiro, né? Não ia ser diferente para a gente. É a superlotação do sistema de saúde. Então, a gente luta para que a população entenda que, apesar de algumas pessoas não terem sintomas graves, as pessoas que têm sintomas graves, elas vão precisar de muitos cuidados, muitos dias de hospitalização. E isso, com certeza, vai sobrecarregar o nosso sistema de saúde, como já tem acontecido em outros países também. E aqui, né? Quando a gente fala em UTI, para um paciente chegar e ir para uma UTI, ele, consequentemente, muitas vezes, vai para um respirador, esse paciente de coronavírus. E esse paciente, ele vai ser sedado naquele momento e talvez até ele fique muitos dias com o respirador. Como esse procedimento dá tempo para avisar o paciente, avisar a família, ele acaba conseguindo, de alguma maneira, ter algum contato com o seu familiar e se despedir. Porque naquele momento que ele entra no respirador, ele passa a ter um coma induzido, né? Para que ele consiga ficar dentro do respirador. Pode contar um pouquinho, desde o momento que ele fica sabendo, até ele ir para o respirador, como acontece essa relação? Quando o paciente já chega numa emergência respiratória, a nível de ter que ir para uma UTI, ele, nesses casos do COVID, pelo que a gente tem visto, eles agravam muito rápido. Então, eles já chegam na emergência, num quadro respiratório grave, e muitas vezes isso é tão rápido que eles não têm tempo de ter contato com a família, até porque a circulação dentro dos hospitais está restrita, os acompanhantes não podem entrar, né? Para quem não tem direito por lei, né? Mesmo em emergências respiratórias, eu acredito que a restrição, até nesses casos legais, esteja um pouco mais forte, né? Porque é um risco para todo mundo. Então, acaba que, infelizmente, é uma situação em que o paciente não consegue ter muito esse discernimento, ou não consegue perceber. Ele está numa angústia respiratória, acaba já sendo atendido, e para entrar em ventilação mecânica, ele é sedado, sim. É complicado para quem está fora, o familiar, né? Que acaba não tendo contato com esse paciente, com esse familiar que está realmente, naquele momento, sendo tratado. E também o profissional da saúde, naquele momento, também passa por alguma angústia. De uma hora para outra, você tem que tratar de uma doença nova, ainda cheia de mistérios, e que a própria experiência em ter contato com ela, ela acaba te ensinando algumas coisas, e os procedimentos de tratamento vão sendo modificados. Desde o começo da pandemia, desde o primeiro paciente que o Hospital Universitário, aqui de Florianópolis, recebeu o primeiro paciente com Covid-19, vocês tiveram uma evolução na maneira de tratá-lo? Sim, são coisas que a gente vai vendo para melhorar cada situação, né? Como é tudo muito novo, todos os profissionais estão tendo essa experiência nova, a gente segue protocolos, né? Que são determinados por entidades reconhecidas nacionalmente, internacionalmente, mas no dia a dia a gente acaba sempre evoluindo na questão do atendimento, né? Então, tem sempre um ponto ou outro que a gente vai melhorando a cada atendimento que a gente faz. tanto de segurança, de uso de equipamentos, quanto o tratamento em si, né? Ele está toda hora com descobertas novas pela área científica, né? Então, a gente percebe-se isso dia a dia, que todos os dias as pessoas, os profissionais vão se sentindo um pouquinho mais seguros, e a gente vai analisando o nosso atendimento e melhorando cada vez mais pontos que ainda estavam mais frágeis, assim, no atendimento. Ana Maria, você sabe dizer se o nosso estado, ou aqui o hospital universitário, passou por algum momento pela dificuldade de ter EPIs, máscaras, jalecos, material de proteção, óculos? Vocês chegaram, chegou a faltar esse material ou não? Faltar no hospital universitário, a gente não teve a falta desses materiais. Eu acredito que no estado também não tenhamos tido esse tipo de situação. O que a gente tem no movimento, nas instituições de saúde, é a conscientização dos profissionais para o uso racional desses equipamentos. Por quê? Porque alguns desses itens são fabricados na China, e as exportações estão muito prejudicadas hoje em dia com tudo isso que tem acontecido. Então, eu acho que em algum momento ou outro, algum profissional que recebeu uma orientação de um uso racional, de uso correto, pode ter se sentido um pouco inseguro, no sentido de que, bom, se estão controlando, é porque pode ser que esteja faltando. Na verdade, faltar, na nossa realidade, não faltou, em nenhum momento. Essa é uma notícia muito boa. Uma outra preocupação também, que é muito frisada, com relação ao profissional de saúde, quando vai tirar as EPIs. Pode ser um momento que ele tenha dificuldade e acabe sendo contaminado. Então, tem todo um procedimento que ele era diferente com outros tipos de doença. Aquele momento de tirar o óculos, tirar o jaleco, tirar a máscara. No caso dos enfermeiros e médicos, existe uma ajuda do outro profissional? Como funciona essa retirada? A disparamentação para esses casos de isolamento, que o isolamento para o paciente com Covid é inspiratório por gotícula e por contato, a disparamentação é um momento realmente de muita tensão, porque é um dos momentos em que, provavelmente, os profissionais de saúde mais se contaminam, né? Porque eles tiveram contato com aquele EPI, e depois eles precisam se disparamentar sem encostar na própria pele e tudo mais. Nós estamos, desde março, né? Como a gente, ou antes, se preparando para isso, e a gente instituiu um curso de uso de EPIs, que aborda tanto a colocação e o uso adequado de cada item, para cada situação, quanto a disparamentação. A disparamentação também é um ponto abordado nesse curso. E, sim, em algum momento, a gente menciona essa possibilidade de um colega auxiliar o outro na hora de se disparamentar, mas o curso foca na disparamentação sozinho mesmo, né? Para que todo mundo tenha bastante segurança na hora de tirar o EPI. Tem um momento muito complicado, né, Ana Maria? É aquele que o profissional passa aquela jornada, muitas vezes eu imagino que ele fica um longo período de tempo dentro do hospital, e é aquele momento que ele vai para casa, que ele vai rever marido, filho, esposa, pais. Isso são depoimentos que eu acredito que tu tens recebido dos teus colegas, e mil histórias diferentes da dificuldade de chegar em casa e encontrar os seus. Como é essa tua rotina, depois de um dia de trabalho, chegar em casa e encontrar a tua família? Olha, eu acho que está todo mundo na tensão, justamente por isso, né? Da gente não carregar, não tocar em nada, que a gente esteja carregando algo para alguém que a gente ama e que esteja em um grupo de risco. chegar em casa e lidar com os nossos familiares que não são da área, principalmente aqueles que não são, né? Porque às vezes a gente pode ter algum familiar que não entenda, que seja leigo no assunto mesmo, é bem complicado, assim. Eu acredito que, assim como eu, a maioria dos colegas ou já tinham um hábito, ou criaram esse hábito agora de entrar pela porta já tirando o sapato, tirando tudo que é possível, né? E correr para o chuveiro. Eu acho que a gente acabou bem... E quem não tinha, aprendeu até agora. Quem não tinha, ficou, né? Tem alguma situação que você já soube que algum colega seu está evitando encontrar com seus filhos, sobrinhos, crianças, algum familiar? Eu mesma. Eu não fui mais visitar meu pai, que é idoso, meu pai tem 69 anos. Tem uma saúde maravilhosa, mas ele tem bastante medo e eu também tenho muito medo, já não tenho mais a minha mãe. E assim como eu, a maioria das pessoas que eu converso no hospital, principalmente da minha equipe, que é a equipe que atende diretamente o paciente, eu entro nas unidades o tempo inteiro para conversar com eles, para orientar eles, para tentar passar a segurança nesse sentido, né? As pessoas sempre me falam, Nossa, Ana, mas eu, depois daqui eu vou para casa, eu tenho a minha mãe, eu tenho meu pai. Ou deixei meus filhos com o meu pai lá na cidade tal, vou ver eles só talvez daqui a um mês. Eu acho que para quem tem filho mesmo, e um pai idoso que divide casa, isso deve estar sendo bem, assim, pesado. Porque é muita informação, né? São números muito altos de morte, contaminação. Então, está todo mundo muito assustado. Mesmo quem é da área da saúde, as pessoas têm medo, sim. Eu acho que essa dificuldade de não poder estar seguro com relação à doença faz com que essas pessoas se sintam também seguras, mesmo elas entendendo, médico, enfermeiro, que tem que dar segurança ao paciente, mas quando ele também não tem. Ele não está recebendo um abraço, ele está passando por dificuldade, e tem que conviver com uma doença nova. Mas a gente vai falar sobre como tem sido encarado esse lado psicológico do profissional da saúde depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco conversando com a enfermeira Ana Maria. Ela trabalha no Hospital Universitário, e falamos no primeiro bloco sobre a dificuldade também do profissional de saúde de se manter estabilizado emocionalmente, sem poder receber um abraço de um familiar, tendo a dificuldade de conviver em família, sem poder dar uma boa resposta a um tratamento tão desconhecido como é o coronavírus. Eu te pergunto como funciona esse profissional desde o momento que um hospital oferece para ele um serviço de apoio psicológico. E para isso, Ana Maria, a gente vai mostrar essa matéria. A Unidade de Atenção Psicossocial, aqui do Hospital Universitário, a Galgurtsky, planejou e está executando uma série de ações no cuidado aos pacientes, às famílias e aos profissionais de saúde, principalmente no que diz respeito ao cuidado em saúde mental. Tenho em vista que nesse tempo de pandemia, os mais diversos tipos de sofrimento podem aparecer e se intensificar. Nesse sentido, a gente entendeu que seria importante, então, oferecer cuidados em saúde mental para todos esses públicos. Para os profissionais de saúde, a gente oferece, e tem oferecido aqui no Hospital Universitário, um cuidado de saúde no campo da homeopatia, também atendimento com médico acupunturistas, atendimento com médico psiquiatra e com psicólogos. O sofrimento dos profissionais aqui atendidos tem se apresentado por meio de ansiedade, por meio da angústia, por meio do medo, e, por vezes, por meio de dificuldades nas relações interpessoais. A ansiedade, a angústia, o medo provém da preocupação com familiares, da preocupação com pessoas queridas e podem vir a estar desenvolvendo a doença ocasionada pelo vírus. Há preocupação também com os pacientes que ficam aqui internados, com as pessoas aqui atendidas. Há preocupação com os colegas de trabalho, que também podem vir a desenvolver a doença. E uma preocupação a nível social, a nível nacional, com as diversas mortes que têm ocorrido, com as pessoas que não têm cumprido o isolamento social, uma incerteza, um medo em relação às próximas semanas, aos próximos meses. E tudo isso tem sido um fator de sensibilização dos profissionais aqui atendidos. A proposta do acolhimento psicológico é oferecer a possibilidade das pessoas que estão em casa poderem conversar com o profissional da psicologia sem necessitar vir ao hospital, já que nesse momento a orientação é que as pessoas busquem o hospital em casos de maior urgência. Então nós temos um serviço funcionando das 8 da manhã até as 5 da tarde, de segunda a sexta. E através do telefone 3721-9145 ou 3721-9094, a pessoa pode entrar em contato com a gente, nós vamos ter um profissional da psicologia ali para fazer uma escuta qualificada, pensar junto com o que pode estar acontecendo aí nesse momento, fazer uma avaliação, e também formar essas orientações e encaminhamentos para a rede de saúde mental. Ana Maria, esse tipo de atendimento ao profissional de saúde, também esse atendimento online com os familiares e com a população, é uma iniciativa do próprio hospital universitário, então? Sim, o atendimento aos familiares através de ligação telefônica foi uma iniciativa na gerência da gestão atual do hospital, e o atendimento aos profissionais foi uma iniciativa da gestão também, mas com a unidade de atenção psicossocial, que faz, assim, originalmente atendimento aos pacientes, mas neste momento conseguiu voltar um pouco os olhos, a atenção para os profissionais que estão na linha de frente, que eu acho que é essencial, e foi uma atitude bem de grande valor, assim, para nós todos lá dentro. Isso acontece só durante a pandemia? Vai continuar acontecendo depois que tudo isso passar? O foco desse programa é a situação da pandemia, que trouxe bastante medo, insegurança, para todo mundo que tem familiares vulneráveis, para aqueles que também são, às vezes, do grupo de risco e continuam trabalhando, né? A gente também tem essa situação. Não sei dar certeza se vai continuar, eu acho que é uma sementinha, né? Eu acho que é uma coisa que a gente pode, no futuro, continuar e colher bons frutos, mas a gente, claro, depende do quantitativo de profissionais, de toda uma demanda que hoje está um pouco pausada para esse grupo de profissionais dentro do hospital, porque os atendimentos eletivos, que não são urgentes, também foram reduzidos, então eles também conseguiram voltar a atenção para os profissionais por causa disso. Quando você fala numa sementinha, realmente é a maneira que toda a sociedade está se reinventando. Novas maneiras de convívio, novas maneiras de ajudar o outro, novas maneiras de viver um problema ainda tão cheio de dúvidas, né? Que como a coisa vai se encaminhar e sem saber quando vai chegar o fim, né? Quando nós teremos realmente uma situação mais estabilizada. Ana, nessa passagem desses meses com o coronavírus no Brasil, você percebeu que o profissional de saúde, em algumas situações, está sendo muito valorizados, e em outras situações também ele passa por um preconceito? Você já sentiu alguma situação que você falou que era enfermeira e as pessoas falaram, olha, toma cuidado, porque ela é grupo de risco. Já passou por essa situação? Eu, graças a Deus, não passei por nenhuma situação constrangedora, pelo contrário, recebo mensagens de amigos, familiares, perguntando como que eu estou, mandando um abraço, dizendo que me valorizam, que me amam, né? Pessoas próximas que a gente não pode abraçar justamente essa situação, do meu pai que me liga para me dar essa força, mas eu sei que em algum momento ou outro alguns colegas no Brasil sofreram algum tipo de tratamento mais, assim, ríspido, né? Por serem pessoas que estão nesses ambientes de potencial contaminação, mas eu vejo aqui, pelo menos regionalmente, em Florianópolis, até de colegas no Rio Grande do Sul, que eu converso, um movimento mais de valorização no momento, assim. A sociedade está batendo palma para o profissional de saúde em alguns momentos, né? É uma grande homenagem, né? E tem um vídeo que a gente vai mostrar agora, que é o pianista Luiz Gustavo Zago, fazendo uma homenagem para vocês. Salve, pessoal! Aqui é o Luiz Gustavo Zago, pianista. Queria mandar meu muito obrigado, minha força, gratidão para toda a equipe do HU, que está enfrentando essa pandemia de frente e fazendo a gente passar por isso cada vez mais rápido, com segurança, né? E dando esse apoio tão importante para toda a população. Então, muito obrigado e meu carinho vai em forma de música. E aí Amém. Valeu, gente. Brigadão. Beijo. Então, Ana Maria, esse momento de receber uma homenagem, de saber que alguém está pensando na gente e está desejando energias positivas para encarar essa profissão nesse momento tão difícil é gratificante, não é? É, é gratificante, sim. E o desejo, eu acho, de todos os profissionais é que isso perdure para além dessa pandemia, né? Eu acho que a gente precisa dessa valorização, esse respeito de todas as profissões, de áreas essenciais, como a área da saúde, né? E para além, na minha opinião, para além desses movimentos também de homenagem até de reconhecimento a nível de legislação, piso salarial, né? Teto salarial, assim, enfim, carga horária, que são profissões realmente que exigem bastante esforço físico e psíquico. Então, é bem, é bem gratificante mesmo, porque não é fácil ter medo e ainda assim ir trabalhar, né? Ainda assim estar lá e vencer o medo para atender uma outra pessoa, ou a uma outra situação ainda mais grave, mais delicada. Mesmo tendo experiência na área, acontece realmente do profissional de saúde ir trabalhar com medo? Eu acho que dependendo das situações, pode acontecer, assim, mas geralmente o profissional de saúde, ele está preparado para o local de trabalho onde ele vai, né? A gente tem essa formação para atendimentos de emergência, enfim, mas o medo de carregar alguma coisa que é facilmente transmitida é o que eu acho que está assustando ainda mais as pessoas, né? É essa contaminação tão rápida que tem acontecido e que tem atingido tanto pessoas vulneráveis que todos nós temos em algum círculo de amizade ou dentro da própria família. Oana, com o isolamento social, eu acredito que também diminuíram alguns tipos de atendimento, né? Talvez algum atendimento a algum acidente de trânsito, alguma coisa. Você percebeu esse tipo de diminuição de pacientes que aconteciam de acidente de moto, de carro? O nosso hospital não atende muito trauma, mas, assim, de maneira geral, a gente tem percebido uma diminuição, sim, do atendimento desses casos de acidentes, afogamento. A gente tem percebido uma redução, sim, desses casos. Oana, vou te pedir que deixe uma mensagem, um conselho para quem nos assiste, né? Você vive o dia a dia de um hospital, sabe que algumas pessoas estão, estavam em UTIs, sendo tratadas de coronavírus, e você viu o sofrimento dessas pessoas, né? Espero que todas tenham saído de lá com vida e saúde. Mas que conselho você dá para quem está aqui fora e possa tentar viver a vida no novo normal? Eu acho que a gente tem que pensar em seguir as orientações dos órgãos oficiais, né? De saúde. Eu acho que isolamento social, ele é uma recomendação forte, que tem surtido bastante efeito na redução dessa sobrecarga do sistema de saúde. E também a gente tem que cuidar o excesso de informação, eu acho que tem causado uma certa, um certo estresse maior, um sofrimento ainda maior para todo mundo. Então, a gente tem que buscar saber quais informações a gente está usando e repassando. E cuidar da mente, cuidar de quem a gente ama, tentar manter o coração leve, porque eu acho que essa questão emocional influencia muito na nossa imunidade também. Eu acredito muito nisso e eu vejo isso muito dentro dos hospitais. É a minha visão individual, eu acho que a questão emocional para toda pessoa influencia muito na imunidade e na forma como a gente encara essas situações de risco, situações de doença em si. e a higiene das mãos é, mais do que nunca, uma recomendação que precisa ser sempre lembrada e valorizada por todos os profissionais de saúde, por todas as pessoas, né? Eu acho que a gente está adquirindo novos hábitos que vão valer a pena, né? Eu acho que a gente já tinha que ter alguns hábitos desses, de higiene e tudo mais, mais de cuidado com o que a gente põe dentro da nossa casa, nossos próprios sapatos ao chegar em casa, um hábito que eu acho que a gente tem que adquirir também para não transmitir coisas para a nossa família, filhos e pais, parentes e idosos. E, por enquanto, enquanto perdurar a orientação, utilizar máscara, sim, em ambientes que tenham mais pessoas. Pequenos cuidados para deixar a vida um pouco mais fácil também e mais leve. Ana Maria, muito obrigada pela entrevista. Essas informações são muito válidas. Espero que a cada dia todos nós possamos ter uma vida mais equilibrada e mais normal dentro do novo normal. E aí Legenda Adriana Zanotto